Muitos jovens procuram oportunidades como jovem aprendiz, outros procuram como um emprego, mesmo o primeiro emprego, com carteira assinada, mas não estão conseguindo bons resultados. Então a primeira dica, a dica de hoje, é mostrar pra você onde você tem mais chances de conseguir uma oportunidade. Tanto quem procura oportunidade como jovem aprendiz, estágio ou com a carteira de trabalho assinado, quem já é veterano por aí, tem mais chances de conseguir emprego perto de onde mora. E no caso do estudante, perto de onde mora ou perto de onde estuda. Então vamos lá, eu vou focar gente esse exemplo no jovem aprendiz. O jovem aprendiz ele tem que se deslocar de casa para a escola e da escola pro serviço ou então de casa do serviço do serviço para a escola. Então as empresas preferem pegar jovens que estudem ou morem perto delas. Então quem mora numa cidade grande, como São Paulo, vai ter mais oportunidade de ser chamado por uma empresa perto da casa ou perto da escola. Então você pode procurar na cidade toda? Pode! Mas onde é que você vai ter mais chances de ser chamado, perto da escola ou perto da sua casa? Sabendo disso você consegue melhorar muito as suas chances. porque você vai fazer o que? Uma lista com 20 grandes empresas perto da sua casa ou perto do local que você estuda. E você vai procurar oportunidades nessas empresas. É claro que antes de ir você pode fazer uma pesquisa no site para ver como é o programa jovem aprendiz ali. Descobrir qual é a ONG que tem parceria e assim você vai descobrir até mesmo se o processo seletivo é daqui a um mês ou se só vai ter de novo lá daqui a um ano e meio ou dois anos. Então perceba, você vai no lugar certo e você começa a trabalhar com inteligência. Não somente com perna e imprimindo o currículo. Isso ajuda muito e aumenta bastante as suas chances por uma questão de logística e as empresas prezam muito isso. Porque tem jovem que desiste no meio porque acha que está muito longe sair de casa, ir para lá, ir para a escola. Então você aumenta muito. O mesmo ocorre com quem quer carteira de trabalho assinada. Às vezes é mais fácil, o funcionário fica muito mais produtivo quando trabalha perto de casa. Legal? Essa pesquisa que eu falei para vocês fazerem no site da empresa, você entra, geralmente tem alguns botões ali, alguns links, né? Você vai procurar o item Trabalhe Conosco. A maioria das empresas você clica em Trabalhe Conosco. Eles mostram todo tipo de oportunidade. Oportunidade para ser funcionário, carteira de trabalho assinada, oportunidade de estágio, oportunidade de aprendiz e até oportunidade de trainee. Então todas as formas de você entrar na empresa, às vezes tem até mesmo um prestador de serviços, tá gente? Então toda maneira que você tem de entrar na empresa vai estar nesse botãozinho chamado Trabalhe Conosco. Então faça a pesquisa e anote naquela folha, no nome, como é o processo ou algumas informações que você sabe que vão ser importantes. Por exemplo, jovem aprendiz, a maioria entra pelo CIE, mas mapeie isso direitinho que vai ser bem bacana depois para você saber onde tem que se cadastrar, se inscrever e quando a empresa abrir a oportunidade você já saber que você vai poder concorrer, tá? Então faça isso que vai ser bem bacana. Não esqueça também de salvar nos seus favoritos o local que fala a respeito de como é o processo seletivo para aquela empresa, para depois você focar e dar o andamento correto ali para conseguir enviar currículo ou participar da próxima seleção que tiver. Espero que tenha ajudado vocês. Não perca as próximas dicas e os vídeos daqui. Um abraço, gente. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho